Um pintor efetuou um processo de mistura de tintas até conseguir a tonalidade desejada. Ele iniciou o processo com 10 litros de tinta vermelha na lata e efetua 4 vezes o seguinte procedimento. Ele vai agora explicar o procedimento que ele vai fazer 4 vezes. Substitui 2 litros de tinta da lata por 2 litros de tinta branca. Eu sei que é tinta da lata, porque a lata nem sempre vai ser tinta vermelha. Essa é a minha coisa que eu tinha que sacar, que se você se extrair, você acha que está sempre tirando tinta vermelha. E não, ele está tirando tinta da lata, porque olha só, ele vai tirar 2 litros de tinta da lata do que tiver na lata. No início é vermelha, só vermelha. E vai jogar ali 2 litros de tinta branca. Então vai continuar com os mesmos 10 litros. Só que vai ter agora uma mistura de tinta vermelha com branca, formando então uma nova mistura homogênea. Então ele vai mexer até que fique uniformemente distribuído a quantidade de vermelho pela quantidade de branca. Seguindo esse processo de substituição, quanto de tinta vermelha ele terá na mistura ao final do procedimento? Eu acho que acabei de pensar um jeito um pouquinho mais fácil do que eu fiz. Seguindo esse procedimento de substituição, ou seja, 4 vezes, ele vai fazer isso. Quanto de tinta vermelha ele terá na mistura homogênea ao final do procedimento? Eu vou tentar fazer de novo, vamos ver se dá certo, senão eu volto para o meu jeito original. Acho que eu acabei de ver um jeito um pouquinho mais fácil. Vou fazer só por porcentagem. Então veja só, vamos ver se dá certo isso aqui. Ele vai ter que tirar 2 litros. Tá, mas eu acho que é isso mesmo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Olha só, então inicialmente o percentual de tinta vermelha na lata... Vamos pensar em percentual e não em quantidade, porque eu fiz a primeira vez aqui antes de gravar a aula, pensando já direto na quantidade e ficam os números meio quebrados. Se não ficar muito longo esse primeiro, eu faço rapidamente o jeito que eu fiz em da aula, vocês escolhem qual é melhor, tá? Não vou garantir o que eu vou fazer. Vamos ver quanto vai demorar isso. Começa com 100% de tinta vermelha, concordam comigo? Aí ele vai tirar 2 litros, que é o quê? 20% porque é de 10 litros. Vai tirar 20%. Concordam comigo? 2 de 10 é 0,2, é 20%. Ele vai tirar 20% de tinta vermelha e vai misturar com branco. Então agora eu tenho 80% de tinta vermelha. Significa, tá? Significa... E quando eu retirar agora? Então ele fez a primeira retirada. Não sei se isso vai ficar mais claro. Talvez eu faça dos dois, se vocês escolherem. Então ele tirou 20% de tinta vermelha, tá? Vamos colocar aqui bem claro que eu estou focando só na tinta vermelha. Agora que vem a parte complicada, um pouco mais complicada. Presta atenção. Eu tinha 100% vermelha, agora eu tenho 80% porque eu tirei 20% e joguei branco. Aí eu misturei tudo. Então agora está uma coisa, uma vermelha mais clarinha. Só que como é distribuído homogeneamente, então ele vai tirar agora 2 litros disso aqui. Ele vai tirar 20% do total da mistura vermelho com branco. Então o que acontece? Está tudo igualmente distribuído. Se você distribuir tudo igualmente pelas pessoas e vai tirar 20% do que elas têm. Vamos pensar assim. Você pegou e deu folhas de papel para as pessoas desenharem. De repente você falou, não, eu preciso de 20% do que vocês têm. Como está tudo distribuído de forma homogênea, você vai ter que tirar 20% de cada uma. Então o que eu quero dizer é que quando eu vou tirar 20%, agora eu vou tirar 20% do que tem de vermelho e vou tirar 20% do que tem de branco. Só que tem mais vermelho. Então eu vou colocar aqui assim, para ficar mais claro. 100% do total, vou chamar só de 1T. Vamos colocar em decimal que fica melhor. E aí agora ficou 0,8% do total, que é a tinta vermelha. Tirou com a primeira retirada. Agora, quando eu tirar 20%, que eu vou tirar 2 litros de 10, eu vou tirar 20% de novo, eu vou sempre tirar 20% do que tem na lata, eu vou tirar 20% do que tem de branco e 20% do que tem de vermelho. Porque elas estão distribuídas uniformemente, elas estão ali de um jeito. E quando eu pegar, eu tenho que tirar o mesmo percentual de cada uma. Porque em cada litro que eu pegar, vai ter 20% de branco com 80% de vermelho. Então agora eu estou tirando 20% do 80% do total. Porque eu estou focando na vermelha. Eu estou tirando 20% do 80% do total, que é a parte vermelha, e estou tirando 20% do 20% do total, que seria a parte branca. Mas quando eu estou focando só em tinta vermelha, eu estou tirando 20% do que tinha de tinta vermelha nesse instante, que é o quê? Ah, se eu tiro 20%, quanto fica? Sobra 0,8. Não é isso? Se eu retiro 20% de algo, que foi o que eu fiz na mesma, sobra 80% daquilo. Então agora vai sobrar 80% do 80% do total de tinta vermelha. E isso vai se repetir, então ficou mais fácil. Agora eu vou tirar de novo 2 litros da tinta que está lá misturada, agora está um pouquinho mais clara, e vou colocar mais 2 litros de tinta branca. Então continua com o mesmo total de 10 litros. Só que agora vai ter, ainda vai ter agora, vou tirar mais 20% da tinta vermelha que está ali. Então sobra 80% do 80%, do 80%, vou colocar 0,8 elevado ao cubo de T. E por fim eu vou fazer a quarta vez, que vai sobrar 80% do 80%, do 80%, do 80% do total. Como o total é 10 litros, basta eu fazer essa conta aqui e já vai dar a resposta. Vamos ver? 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Como é a quarta, então é 0,64 vezes 0,64. 4 vezes 4,16, vai 1. 4 vezes 6,24. Como foi 1, dá 25, 2. 6 vezes 4,24. Vão 2, 6,6, 36, 38. Vão 3, 3. 6, 9, 10, 4. 4 caras decimais. Isso. Então ficou essa conta aqui, dá 0,4096. E o total de litros é 10 litros. Então isso aqui vai dar 4,096 litros. Como as respostas tem litro e tem mililitro, se eu quiser passar para mililitro, eu multiplico por mil. 4.096 mililitros. Que é exatamente 4 litros e 96 mililitros. Pode pensar assim, 4.096 mililitros é 4 litros. 5.096 mililitros. Pode pensar assim. Vou marcar um pontinho porque eu vou fazer o outro jeito que você escolhe em qual você prefere. Esse aqui eu vou fazer numericamente já. Então tem um pouco mais de conta. Aqui eu só tive uma conta. Acho que esse jeito aqui ficou melhor. Talvez um pouco antes de entender. Aí aqui eu vou fazer assim, vermelho. Começo com 10 litros. Aí eu subtraio 2 litros. Que eu vou tirar 2 litros de vermelho. Então na primeira vez que eu faço, eu tiro 2 litros e vai para 8 litros. Agora você tem que tomar cuidado. Porque quando eu tirar os dois litros, eu não vou tirar só de vermelho. Eu estou tirando vermelho e branco. Eles estão ali misturados. Então na verdade, eu estou tirando... Deixa eu ver até como eu pensei aqui. Isso. Eu vou tirar 2 litros, só que eu tenho que fazer o seguinte. Eu fiz por litro. Você tem que pensar que como tem 8 litros de vermelho para 10 litros de tinta, agora tem 8 décimos. Ou seja, divide por 10. Se tem 8 litros de vermelho, pensa assim, olha. Essa vai ficar legal. Se tem 8 litros de vermelho a cada 10 litros de tinta, então se é para 1 litro de tinta, eu tenho 1 décimo disso. Eu tenho agora 0,8 litros de vermelho para cada litro de tinta, por litro de tinta. Percebe? Porque misturou. Sobrou 8 litros de vermelho. Eu joguei mais 2 litros de branco e misturei até ficar homogêneo. Então cada litro que eu tirar ali dessa nova lata, cada litro que eu vou tirar, 2 desses litros, eu vou ter, a cada 1 litro, eu vou ter 0,8 de vermelho, que é o que eu quero saber. Quanto que eu estou tirando de vermelho para saber quanto que sobra. Então quando eu remover agora 2 litros de tinta na segunda etapa, eu não estou tirando 2 litros de vermelho, eu estou tirando 2 vezes 0,8, porque cada litro de tinta vai ter agora 800 mililitros de vermelho, ou seja, 0,8 litros de vermelho. Então eu estou tirando 1,6 litros de vermelho, porque os outros 0,4 são de branco, porque está misturado ali. Então agora com 8, se eu tiro 1,6, vai para 7,6,4 litros de tinta vermelha depois de duas etapas. Agora basta eu dividir por 10, porque eu tenho 6,4 litros de vermelho para 10 litros de tinta, então eu tenho 0,64 litros de vermelho para cada litro de tinta, e eu vou tirar 2 desses litros, então agora na terceira etapa eu vou remover o dobro disso, que é 128 ou 1,28 litros. 6,4 menos 1,28 vai dar, já fiz aqui, 5,12 litros de vermelho. Aí eu divido por 10, porque agora eu tenho 5,12 litros de vermelho para cada 10 litros de tinta, ou seja, eu tenho 0,512 litros de vermelho para cada litro de tinta que está ali misturado com o branco, e eu vou tirar 2 deles, então agora eu vou tirar, estou sempre tirando aqui, eu vou tirar o dobro disso, dá 1,024 litros, isso é só vermelho, estou pensando só no vermelho, por isso que eu não estou tirando sempre 2 litros, porque à medida que foi colocando o branco foi misturando, então 2 litros de tinta não equivale a 2 litros de vermelho puro, só na primeira retirada. Então 5,12 menos 1,024 vai dar exatamente 4,096 litros, ou 4.096 mililitros. Eu acho que esse lado direito ficou um pouquinho mais fácil ou menos difícil de entender. Esse lado esquerdo teve menos conta, eu precisei fazer apenas uma única multiplicação, e aqui eu tive que fazer dividir por 10, multiplicar por 2, subtrair, dividir por 10, multiplicar por 2, e subtrair. Acho que até tem outras formas, mas foi as duas que eu vi agora. Espero que uma delas tenha te agradado. E de qualquer maneira, como as duas estão corretas, chega em 4 litros e mais 96 mililitros de gabarito sedicado. E aí E aí E aí